O braço, cara, vai te pegando fogo, mano. Nossa, deu tudo sozinho. A culpa toda, gente, para os deputados, não estão botando a favor. É isso? A gente está pegando por mim, cara. Tem que ficar prendo, tem que ter uma questão lá. A questão que é brava, que se vai, não 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 vai.